Ainda me lembro daquele beijo Punk, punk, violento Iluminando o céu cinzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, vossa nova Vossa nova, qualquer nota Eu quero você navegar A vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber porquê Sempre o sol, sempre a lua Eu quero você toda no ar